Música Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, a Polícia Federal combate a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas na Operação Solis. A ação acontece em três estados. Cerca de 90 policiais federais cumprem nove mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão em três estados, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A Operação Solis investiga uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e exploração sexual. De acordo com a Polícia Federal, o líder do grupo criminoso movimentou mais de R$ 1,6 milhão via sistema bancário. Ele ostentava, entre outros bens, carros de luxo, jet-ski e casas na praia. Para lavar o dinheiro das atividades criminosas, os traficantes utilizavam empresas fictícias com o objetivo de dar aparência de legalidade aos negócios e bens, frutos dos crimes praticados. A Polícia Federal informou que a lavagem de dinheiro era realizada com máquinas de cartão de crédito vinculadas às empresas do ramo de cosméticos e energia solar. E agora vamos falar sobre coronavírus. A Fiocruz confirmou que a matéria-prima para a produção de 12 milhões de doses da vacina AstraZeneca deve chegar no sábado. Já o Instituto Butantan deve receber o ingrediente farmacêutico ativo somente na próxima semana. Os dois próximos lotes do ingrediente farmacêutico ativo para a vacina da AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, devem ser enviados da China para o Brasil na sexta-feira e a chegada está prevista para sábado. Na semana passada, a Fiocruz informou que já estava com o estoque baixo de insumos. O IFA é a matéria-prima para a produção das vacinas, que o Brasil importa em grande parte da China. Segundo a Fiocruz, o volume de insumos previsto para chegar vai ser suficiente para a produção de cerca de 12 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. A Fundação informou que as novas remessas garantem as entregas de vacinas programadas até a terceira semana de junho. Antes, a previsão anunciada do IFA para o fim de maio era de duas datas para o embarque do insumo, parte no dia 21 e parte no dia 29. Agora, os dois lotes vão chegar juntos no dia 21 de maio. Com relação à vacina do Butantan, a Coronavac, o governo de São Paulo anunciou em uma rede social a chegada no próximo dia 26 de um lote com 4 mil litros de IFA, suficiente para a fabricação de 7 milhões de doses da Coronavac. A produção do Butantan está parada desde o fim da semana passada, aguardando a chegada dos insumos. E uma boa notícia para os programas de vacinação. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou que a vacina da Pfizer-BioNTech pode ser conservada no refrigerador por até um mês após ser descongelada. A orientação prévia era de que o período de armazenamento sobre refrigeração dos frascos fechados do imunizante fosse de cinco dias. O frasco descongelado tem de ficar entre 2 e 8 graus Celsius. A EMA espera que a maior flexibilidade no armazenamento e na manipulação da vacina tenha um impacto significativo no planejamento e na logística da vacinação. O laboratório alemão BioNTech, que desenvolveu a vacina com a Pfizer, assegurou que a mudança se baseia em novos dados que confirmam a qualidade do produto durante 31 dias. A alta eficácia da vacina Pfizer contra a Covid tem sido prejudicada pela dificuldade de armazenamento e transporte do imunizante sob condições de extremo frio, ou seja, 70 graus negativos. E mudando de assunto, o primeiro-ministro espanhol prometeu reestabelecer a ordem no território de Ceuta, onde milhares de imigrantes se reúnem desde a segunda-feira. A Espanha enviou de volta ao Marrocos quase 3 mil dos 6 mil imigrantes que desde segunda-feira entraram no território vizinho espanhol de Ceuta. O primeiro-ministro Pedro Sánchez prometeu reestabelecer a ordem no território no que definiu como uma grave crise para a Espanha e também para a Europa. Quero comunicar que viajarei a Ceuta e Melília para demonstrar a determinação com a qual estamos atuando desde o primeiro minuto desta crise. Quero informar também que nesta manhã falei com Sua Majestade, o Rei Felipe VI, com quem analisei as linhas de ação que o governo da Espanha vai seguir e que serão coordenadas por um comitê de situação que acabamos de aprovar agora mesmo com o nosso Conselho de Ministros. Pelo menos 6 mil migrantes, entre eles mil crianças, chegaram na segunda-feira ao enclave de Ceuta. Até 15 de maio, 475 migrantes tinham chegado à região, mais do que o dobro do número durante o mesmo período de 2020. De acordo com especialistas, a questão pode estar relacionada à crise diplomática entre Marrocos e Espanha. As negociações estão tensas devido à presença em território espanhol do líder do movimento de independência do Saara Ocidental. O chefe da Frente Polisário, Brahim Gali, está internado desde meados de abrigo em um hospital espanhol para ser tratado da Covid-19. O ministro russo das Relações Exteriores declarou que a região do Ártico, o Polo Norte, é uma zona de influência da Rússia. A tensão sobre os interesses econômicos e geopolíticos no Ártico segue alta. Nesta segunda-feira, Moscou afirmou que a região é uma zona de influência da Rússia e alertou os países ocidentais sobre suas ambições. Deixe-me enfatizar mais uma vez, trata-se de nossa terra e nossas águas. Quando a OTAN tenta justificar seu avanço para o Ártico, esta é provavelmente uma situação um pouco diferente do que pensamos. Temos perguntas para os nossos vizinhos, como a Noruega, que estão tentando justificar a necessidade da OTAN entrar no Ártico. As declarações ocorrem às vésperas do início de uma reunião do Conselho do Ártico, uma região que atrai cada vez mais interesses econômicos e geopolíticos. A reunião inclui representantes de Rússia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega e Islândia. Os dias de conflito entre Israel e o Hamas acentuam a crise humanitária em Gaza, já criticada antes mesmo da escalada mais recente. As novas tensões também reavivam as velhas batalhas por moradia em Rafa, a cidade mista onde vivem judeus e árabes ao sul de Tel Aviv. Os policiais tentam frear a violência que estourou em Rafa e em toda Israel, entre a maioria judia e os árabes, que formam uma minoria de 20%. Sinagogas, mesquitas, cemitérios, um teatro, restaurantes e automóveis têm sido atacados e o medo entre os moradores vem aumentando. Queimaram o carro do meu amigo à noite, sem razão, estava estacionado em casa, uma selva. É bastante apavorante viver aqui, mas ainda assim acabamos de comprar algumas coisas no supermercado. Não me sinto seguro, acho que a polícia não está fazendo bem seu trabalho. Apesar da recente hostilidade, as tensões em Rafa já existem há bastante tempo. Os árabes pobres são expulsos de suas casas sociais para serem substituídas por apartamentos luxuosos. A família Jarboa, que vive em Rafa a vida toda, tem enfrentado uma batalha desde 2018 com o administrador público das moradias sociais, Amidar, que tenta desalojá-los. A tensão aumentou um dia e os filhos de Etaf agrediram homens que tiravam fotos da propriedade e foram presos. As pessoas aqui estão explodindo, eles começam a atacar sua casa, as pessoas já não podem suportar. Um de nós pode estar sentado em casa e eles vendem e nos tiram. No bairro de Ajami, tiram todo mundo, Amidar tirou as pessoas. Depois de sete décadas de controle israelense, os árabes de Rafa misturam sua língua com o hebraico e muitas vezes estudam e trabalham na sociedade judia israelense. Mas o custo de vida crescente e a pressão de Amidar alimentam os temores de que os árabes sejam expulsos da cidade. Isso reforça a solidariedade deles com os palestinos de Jerusalém e Gaza, mas prejudica o frágil tecido social de sua própria vizinhança. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. E aí